Falar, pô, a gente quer que o Brasil ganhe e quer que o Brasil ganhe com aqueles jogadores ali que é o que eu acho que são os melhores. Porra, eu só quero que o Brasil ganhe, velho. Se for com o Rato Feliz, Apocão, com todo o respeito, Liminha, BT, tá ótimo, tá ligado, velho? Eu só quero que o Brasil ganhe, eu não quero nem escolher quem vai ganhar, velho. Olho nessa line-up, hein? Não é? Tem um quinto nesse time aí, Gal? Velho vampiro, velho, velho vampiro, que tá, pô, a gente já viu que velho vampiro, se falasse a língua ali, né, da Mongólia, que eu não sei qual que é...